Econômico, confiável, bem equipado e ainda ser o carro mais barato produzido no Brasil já são atributos do novo Fiat Palio Fire. Agora o modelo ganha uma versão ainda mais robusta, bonita e versátil em sua gama, a Away. Preparada para rodar tanto em centros urbanos como também para encarar os diferentes tipos de estrada. O novo Palio Fireway 2015, com quatro portas, tem diversas novidades, entre elas as novas molas e amortecedores, além de uma suspensão mais elevada com pneus maiores, 175-65R14. Tudo isso fez com que o veículo ficasse com uma altura mínima do solo mais alto, perto de 15 milímetros, em relação às outras versões. O novo Palio Fireway 2015 conta de série com airbag duplo, freios ABS com EBD, retrovisores externos com comando interno, indicador digital com nível de combustível e relógio digital. Como opcional, são oferecidos os seguintes equipamentos. Travas e vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, rodas em liga leve aro 14 polegadas, faróis de neblina, rádio com entrada USB, entre outros itens. O Palio Fireway traz duas novas cores metálicas, vermelho opulência e cinza telúrion, somando um total de 10 cores para o modelo. Com excelente custo-benefício, a linha Palio Fire 2015 passa a ser comercializada por R$ 24.730,00 na versão 1.0 Flex 2 portas, R$ 26.790,00 na versão 1.0 Flex 4 portas e R$ 27.860,00 na versão Way 1.0 Flex 4 portas. R$ 27.860,00 na versão 2.0 Flex 4 portas, R$ 28.860,00 na versão 1.0-0 Flex 4 portas e R$ 28.860,00 na versão 1.0 Flex 5 portas, R$ 22.980,00 na versão 2.0-0